Motorista foge depois de atropelar uma idosa na GO 070, que é a rodovia que dá acesso a Goianira. Olha as imagens aí. A mulher recebeu atendimento médico, mas infelizmente morreu ainda no local do acidente. Repórter Douglas Fernandes traz agora os detalhes na tela do balanço. O trânsito no trecho da GO 070, onde aconteceu o acidente, ficou lento no sentido Goianira. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima não suportou os ferimentos e morreu no local. Segundo testemunhas, a mulher de 74 anos tentou atravessar a rodovia quando foi atingida por um carro. Nessas imagens do sistema de monitoramento de um comércio nas proximidades, é possível perceber quando o veículo nem sequer para, depois do choque. A vítima fica caída no chão e a população em volta corre para tentar socorrer. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.